Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Falta. O assunto de hoje é síndicos de primeira viagem. Dicas para vocês, dicas para os síndicos que foram eleitos pela primeira vez. Não é fácil, o nível de responsabilidade é gigantesco. Para isso trouxemos dois síndicos profissionais, dois síndicos de sucesso. Já vou apresentá-los, mas antes disso convoco vocês para seguir nosso canal, para curtir o programa, para compartilhar, para colocar o que gostou, o que não gostou, sugestão. Vamos juntos disseminar informação de qualidade, que só assim a gente consegue melhorar o nosso segmento condominal. Estamos aqui com o Mauro Possato. Mauro, muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com você novamente. Eu que agradeço. E o Charles de Souza. Charles, muito prazer ter você por aqui. Prazer é meu, Ricardo. Feliz pelo convite. Eu que estou feliz. Pessoal, vocês, o Mauro é um síndico mais experiente ainda, né? Já tem uma rodagem muito grande. O Charles, ele já está num momento bacana de crescimento profissional. Mas vocês tiveram o primeiro dia, né? A primeira eleição, o primeiro fio na barriga. E agora? Sou síndico, o que eu faço? Aonde eu fui me meter, Mauro? Como que é isso? Eu acho que a primeira coisa é você não contar pra família que você vai ser candidato a síndico. Eu acho que essa é a primeira dica mais variável. Muita separação já deve por ter aí. Exatamente. Então, não conta que você vai virar síndico, ainda mais quando você quer se profissionalizar, né? E eu acho que depois, a grande situação é você aprender... O primeiro processo é você aprender a ouvir um pouco. Porque o universo condominial não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acredita. É o conjunto. Então, a primeira dica que eu dou é você escutar um pouco, óbvio, trazendo tudo aquilo que você imaginou ao longo, que te fez se candidatar a síndico, mas escutar um pouco do que o condomínio tem a dizer pra você sobre o que ele deseja. Isso é maravilhoso, Mauro. Você trouxe uma coisa que eu acredito muito, que quando a gente toma a frente de algo, né? A gente tem por natureza a volúpia de a sair fazendo o que a gente acredita ser o melhor que o condomínio. Mas muitas vezes o que você acredita não é a verdade que aquele condomínio quer ou que a maioria das pessoas pensam, né? E aí, acho que, trazendo pro Charles, esse entendimento, né, Charles, esse estar com o povo, com os sócios, com os condôminos, entender os desejos e os problemas, acho que é o principal, né? Sim, sem dúvida. Ricardo, primeiro de tudo, dá o parabéns, né? Porque é um cargo muito importante num condomínio. Que nem o Mauro disse, se você fosse dar ouvido pros familiares, talvez você não assumiria tamanha responsabilidade. E uma premissa que eu tenho, viu, Ricardo? Até eu busquei muito isso, foi o conhecimento, tá? É muito importante que o síndico entenda que ele é responsável legal pelo condomínio. E isso carrega uma série de responsabilidades, civil, criminal, trabalhista, previdenciária, ambiental, e aí vai. Então, assim, eu vejo muitos síndicos orgânicos, né, de primeira viagem, que ainda não têm um conhecimento adequado, tá? Então, é muito importante que ele busque uma formação, cuidado com a formação que ele tenha, que ele busque uma certificação, também é muito importante, é um diferencial, tá? Tudo isso, Ricardo, premissa pra um bom trabalho. Sem essa base de conhecimento, e olha que a internet hoje tem muito conteúdo, só que ele tem que saber escolher o conteúdo, tá? Sem essa base de conhecimento, Ricardo, eu acho que fica difícil um trabalho. É, vocês estão trazendo dicas, assim, valiosíssimas, né? Porque, e o Charles tocou numa ferida que eu também gosto de tocar, que é o seguinte. Primeiro, é buscar informação. Não acha que você vai ser síndico porque você é advogado, porque você é administrador, porque você é engenheiro, porque você tem o conhecimento pra ser síndico. Você tem conhecimentos que agregam na função de síndico, mas você tem que ir atrás de conhecimento. E segundo, cuidado com quem vai te passar conhecimento, né? Cuidado com o curso que você vai fazer, ou cuidado com a internet, o Google vai te levar até onde. Porque também, pior do que não ter conhecimento, é ter uma informação errada, né? E aí levar o condomínio pra algo errado, né, Mauro? Sim, eu acho que uma grande fonte de conhecimento são parceiros bem selecionados. Porque hoje é impossível. Se a gente comparar períodos, o síndico antigamente, ele praticamente só assinava cheque. Hoje em dia, ele carrega uma gama de responsabilidades, como muito bem dito pelo Charles, que faz com que ele praticamente vire um pólo, um para-raio de problemas. E ele não vai conseguir ter pra ele todo o conhecimento necessário pra aquele momento. É impossível isso. Porque é muita questão legal, muita questão de engenharia, muita questão psicológica, muita questão de contabilidade. E você entra numa quantidade de informações muito grande. Então, você precisa ter parceiros que consigam te municiar de informações importantes. Então, uma boa administradora pra te auxiliar nas questões trabalhistas, um bom advogado que pode vir da própria administradora, ou parceiro seu pra te orientar nas questões de normas e mudanças da lei, que hoje a lei muda a cada cinco minutos. Então, toda essa gama de coisas, engenheiros, pra te ajudar a verificar, fazer vistorias. Todo esse tipo de processo é muito importante pra um síndico de primeira viagem. Saber selecionar seus parceiros que vão te trazer esse conhecimento também. Outra dica de ouro, né? A gente já chegou em três dicas e essa também... Eu tava correndo esse final de semana, tava na praia e eu gosto de correr ouvindo podcasts, né? De pessoas contando sobre como construir uma empresa e tal. E uma coisa que eu acredito também bastante, a terceira coisa que vocês trazem aqui, que você só consegue ter sucesso quando você tem pessoas ou prestadores de serviço melhor do que você em muitas coisas. Então, você tem que ter um advogado melhor do que você conhece do jurídico. Tem que ter um engenheiro melhor do que, quer dizer, você vai se cercando de pessoas muito boas, né? De bons prestadores de serviço. Então, busca o conhecimento, obviamente, mas como a gestão de síndico, a gestão de condomínio é muito ampla, né? Tem muitas vertentes. Você tem que buscar uma excelente administradora, um excelente prestador de serviço se for terceirizado funcionários. Então, eu acho que esse ponto que foi colocado pelo Mauro também é crucial, né? Sim, sim. O Mauro foi bem inteligente em citar duas dicas muito importantes, né? Que é não ser um lobo solitário. Não dá pra trabalhar sozinho, né? O mercado condominal, ele te exige muito. Muito conhecimento e, sem dúvida, você não vai ser um super-homem, um super-homem em saber tudo sozinho. Então, é muito importante você ter uma boa administradora e uma boa rede de relacionamento. Um network, né? Essa é uma dica muito importante também. Ao longo do tempo, Ricardo, você acaba construindo muitos relacionamentos e você sabe com quem você pode contar em determinado momento, numa obra, numa situação emergencial, numa tomada de preços. Então, é muito importante que o síndico não trabalhe sozinho e tenha uma boa rede de relacionamento. E acho que, junto a isso, né? Principalmente vocês são pessoas, síndicos que já estão num outro nível do que a gente está direcionando o programa hoje. E, obviamente, que vocês já erraram com escolha de prestadores de serviços, né? E identificaram isso depois de um tempo. Alguns rápido, outros um pouco mais lento. Mas acho que uma dica importante que eu trago é ficar supervisionando esses prestadores, né? Ficar em cima deles pra identificar possíveis erros ou até desvios de ordem ética, né? Sim, isso é fundamental, Ricardo. Não só com prestadores de serviços externos, como também com equipe interna. Você precisa ter uma checagem muito próxima desse pessoal. Porque quer queira, quer não, a gente acaba... É natural do ser humano existir uma certa acomodação. Então, quando existe o zelador ou a empresa de portões ou a empresa de bombas, seja lá qual for, ela começa a sentir acomodada no negócio, quer dizer, ah, eu mando um orçamento, vai ser aprovado. Ah, eu não vou fazer a visita esse mês, eu faço só um mês que vem. O zelador dá aquela empurrada com a barriga, esse tipo de coisa. Esse comodismo deles vai prejudicar diretamente o síndico. Então, é importantíssimo que ele mantenha, assim, o cheque, que ele mantenha sempre a equipe dele. E aí entra a rede interna e externa numa crescente também. Se ele quer evoluir, a equipe também tem que evoluir baseado naquilo que você falou. Quer dizer, os profissionais têm que ser melhores do que você para te apoiar. Então, eles têm que estar sempre crescendo também. Tirar das zonas de conforto, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque isso é do ser humano, o ser humano tende ao comodismo. Exatamente. E aí a gente tem que o tempo todo tirar das zonas de conforto para manter o rendimento num alto nível. Exatamente. E quem toca o condomínio são os funcionários condominiais no dia a dia, né? Acho que, Charles, isso é imprescindível, principalmente um bom zelador, um bom gerente pedial, algo nesse sentido. Sim, o síndico é um maestro, né? Um maestro dessa orquestra que precisa trabalhar, precisa dar resultado, mas o síndico precisa sempre estar atento, sempre uma visão superficial de tudo, né? Ou do todo. E sem dúvida, contar com uma boa equipe, um bom zelador, uma boa administradora pode ajudar muito. Uma outra dica que eu dou é as comissões, os conselhos. Quando participativos ajudam em mais no trabalho do síndico, né? Lembrando sempre que a decisão final, muitas vezes, cabe ao síndico, ele é o responsável legal. Mas eu, eu costumo, por exemplo, obras, eu costumo criar ali uma comissão. Pra quê? Pra você tirar o peso somente do síndico. E nada melhor do que os próprios moradores pra contribuir nessa gestão do condomínio. O envolvimento da coletividade, ele é rico pra trazer quando, às vezes, nem sempre traz, mas quando traz interessante conhecimento, traz direcionamento, traz ajuda, pode trazer, mas também de você compartilhar a responsabilidade. Lembrando que o condomínio é deles, né? Às vezes não é seu. Quando você é profissional, você tá fazendo um trabalho, mas você tá representando uma coisa dessa coletividade. E quando você é morador, você tá junto com eles, você é sócio deles. Eu queria falar um pouquinho, vocês vão falar de outras dicas importantes, mas eu queria falar de dicas que faz esse profissional, ou esse síndico de primeira viagem, que seja ele amador, voluntário, que faça ele fugir de problemas. Que faça ele fugir de ser caracterizado como um síndico corrupto, ou que seja... Não tô dizendo que ele faça, tô dizendo que, às vezes, ele é caracterizado sem fazer, por falta de transparência, por falta de demonstração. Então, eu queria que a gente falasse sobre as armadilhas que existem nesse universo e como que a gente pode fugir delas. Vocês vão responder isso pra mim no segundo bloco. Você que tá assistindo em casa, já curtiu? Já seguiu? Já compartilhou? Já comentou? Nos ajude a ter mais interação, pra que a gente tenha mais relevância e que mostremos o máximo possível de informação com conteúdo no segmento condominal, porque só assim a gente vai melhorar esse segmento tão importante pra coletividade brasileira. Sexta-feira, essas respostas, eles já estão aqui preparados e muito mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho